Fala galera da internet, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje nós iremos descobrir quem é mais inteligente Eu Ou o Felps Eu Se apresente por favor quem é você Eu sou o Felps É basicamente o que vai acontecer A gente está disposto a passar por alguns desafios aqui E quem for mais inteligente vence E quem não for vai ter que colocar camisetas E tomar pimenta Não faz sentido nenhuma você vai entender Vamos começar pessoal Quem é mais inteligente? Quem é? No primeiro teste você tem 30 segundos Pra apontar Não Vai logo Não Não consigo O que que é apontado? Como é apontado? Eu não consegui tirar Ah Terminei Acabou Eu nem comecei Eu acho que eu quebrei a ponta Vamos pro seu time Obrigado muito por ter que estar em mim Ostras Parabéns Essa foi do caralho Viu eu sou uma boa pessoa Coloca camiseta Que isso cara Nossa Não fizeram aqui a merda Não tudo bem vai ficar aqui agora Eu vou ser justo Nossa eu botei muito Nossa eu botei muito já de cara Bebe tudo desculpa Foi sem querer Nossa é muito forte isso Vai Primeira camiseta bota camiseta Camiseta Só pra deixar claro a gente está num ambiente completamente fechado Sem ventilação Quem é o mais inteligente Quem é o mais inteligente Quem é o mais inteligente 3,2,1 Foi Nossa Nossa deve estar doendo tanto Cadê o leite? Não tem leite nessa merda? Tem leite Pode ganhar Pelo amor de Deus Você bebeu gasolina Pega um leite aqui cara Pelo amor de Deus Pega o leite Pega o leite Pega o leite Bem melhor Segundo desafio Mas assim sendo sincero Esse desafio do lápis Eu tenho que ser honesto com você Eu estou desapontado O meu lápis também Próxima pergunta Abrir E separar todas as cores de Ganybeer Com a missa Quem segurar primeiro ganha Vai Não Separa todas as cores Não acredito Não acredito Sem juros Me deram uma merda Meu Deus Meu Deus Filho da puta Filho da puta Filho da puta Pim 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 Ponto para o Pelps 1x1 1x1 Lembra que foi sem querer, bota um pouquinho só É muito quente Nossa, ele botou mais Não, olha aí, ele tá vendo uma marca Ele botou mais, ele botou mais Que cuzão Você vai beber e vai esperar um pouco pra tomar o leite Tá, tudo bem Vai, vai logo Eu odeio pimenta É bem ruim, pai, é horrível Vira isso logo É muito mais, espera Fica um tempo É bem pior do que parece Nossa, nossa, nossa É bem pior Ah, que merda Fala uma palavra, o que você tá sentindo? Portas, eu não sei isso Por enquanto você tá tomando leite é muito bom É sério, para tudo Nossa, mano Para tudo Agora o desafio é Vocês vão colocar um gambé na boca de cada vez Contando números que quem colocar mais ganha 3, 2, 1, vai Tempo Perder a conta, duvida dos juízes ou sabe de ganhar? Tem mais jujuba? Tá ótimo Duas por vez, essa não por favor, essa eu gosto Só pãozinho, só pãozinho Próxima Agora são perguntas, vocês tem que responder Vão responder 5 Quem acerta mais, ganha Qual o melhor filme? Interstellar Mas pera, isso tem uma resposta Donnie Dark, foda-se É que eu não entendi mesmo Interstellar ganhou, próximo Qual é a melhor música? A melhor música é Bring me to life Photograph, Nickelback Photograph, Nickelback ganhou Qual é o melhor prato de comida? Lasanha, não Lasanha, foda-se Feijão, arroz e marmita Feijão, arroz e marmita E a marmita mais Lasanha ganhou, 2x1 Qual é a melhor peça de roupa? Calcinha Calcinha ganhou 3x1 Não, já venci já Muito obrigado Ok, vocês tem aqui 6 bolinhas E um copo no meio Tem que ficar na mesa Tem que ficar, tem que ficar uma vez Tem que ficar na mesa e acertar o copo O que começa? Eu O primeiro que acertar tem Tem direito a outra chance? Tem, vai, infinito Não, tipo, você acertou, tem direito a outra chance Não, tá, tudo bem, vai Vai Não, meu Deus Vamos Agora é só isso Vai Selvich Eu tô aqui Aqui Mano, maior que meu pizinho Eu vou morrer, a gente morrer hoje Foda-se Foda-se Olha o que tá acontecendo nesse vídeo Vai Ok, 2 cruz mágicos Quem bagunça mais ganha Selvich perdeu Não, não Você já decidiu isso? Você já decidiu isso? Você já decidiu isso? Abre, abre as mãos Abre, abre, abre Ele já decidiu isso Tá decidido Tá decidido, o cara quebrou o jeito do jogo Ele quebrou Vai Vai, vai, vai Esse é o melhor leite que você ia tomar na sua vida Sabe que eu nunca tinha tomado leite puro Como assim? Eu nunca tinha tomado Na sua vida Na minha vida inteira Não, provavelmente quando eu era menor Mas quando eu... Eu não lembro de ter tomado leite puro 30 segundos Dá pra Para desenhar Um ao outro Valendo Você tá bonito hoje, Filoso, parabéns Obrigado 25 3 2 1 Solta a caneta Azul Branco Opa Ele tá escrito o que? Rei Rei galera Rei galera Eu acho que eu tô vomitando Pelo vogue do pé Eu sempre te ganho Pelo vogue do pé Impressão É isso que importa Nossa Você lambeu Você lambeu Ele lambeu Mostra pra câmera como ficou Ele lambeu A língua dele A sua língua tá preta A minha língua tá preta Mas a sua vai ficar queimando seu otário Camilheta, Sir Pops Obrigado Vai Fala Nossa, eu tô começando a ficar com calor Quem é mais inteligente? Quem é mais inteligente? Temos aqui Muitos clips Quem fizer a maior cordinha Em 30 segundos Ganha Valendo 1 1 por isso Mano, Fels Nossa, Fels O seu é sempre maior que o meu, né, velho? Tá queimando Tá queimando, né? Faltam 15 segundos Nossa, tô tremendo Tô nervoso 2, 1 Cabo o tempo Ok, claramente O Felps ganhou Você até colocou aqui O que é isso aqui? É que o meu... Acabou É um colar novo Obrigado, obrigado Você consegue colocar assim? Ou nem isso você consegue? Que gostosinho Tá geladinho Quem é mais inteligente? 3, 2, 1 Bebe isso Vocês vão ter 30 segundos pra fazer o melhor caneta Morigami Peraí, peraí Morigami, morigami O melhor caneta Tempo O meu é... chama patinho com câncer E o seu caiu É um aviãozinho, mas tem que participar dele pra soltar bomba aí embaixo Uma bosta sendo avião Um lixo Patinho com câncer Ai, caramba Nossa Mais extratividade a fazer uma vez Desculpa Cara cheio de roupa Que idiota Quem é mais inteligente? Manda ver Fora Temos aqui dois jogos de bingo Eu vou jogar as bolinhas Quem acertar Mais Menos Menos Ganha Tá Ok Ok Quem fizer menos números de bingo ganha Vai Ganha Ok Vamos lá Desceu uma 26 Não 17 Próxima 10 Próxima 5 Próxima Oitenta e oito Oitenta e oito Próxima Oitenta e seis Ele fez um Não Oitenta e seis Eu tenho duas Próxima Oitenta e oito O que? Quem faz menos perde Ou ganha Quem acerta menos perde Ganha Não Não É Eu tava feliz Tá ligado Próxima Quarenta e oito Tá Não vai tomar no cu E a última Eu vou bingo aqui Caralho E a última Trinta e quatro Meu morre Morre Saiu que perdeu o jogo mais interessante É Eita Ô O Felpins não fez uma O Felpins não fez uma Vai escudo Virou Ah esse é meu homem Temos aqui Um nessa bolha Ah Quem quiser melhor bolha ganha Tá Um de cada vez A maior Melhor É maior Joga o jogo A melhor Essa aqui Essa aqui é minha maior Tô nervoso Vai É agora Manda aquele sopro A minha maior PORRA Virou Quem é mais inteligente Vai Agora é o joguinho dos peixinhos Que que é isso? Eu nunca joguei isso Quase varinha VALENDO Merda Morde seu bosta Esse não morde mais Ai Vai Pera Pera Fala valendo de novo Valendo A Dois E o outro vai ser maior Eu odeio Eu odeio vocês Eu odeio peixinhos Eu odeio peixinhos Obviamente ganha Tá vai Ok Com o programa que você sente utilizado pra gravar o ódio nesse vídeo agora Audacity Ok Um pra cada um Qual é o nome do personagem principal de titanic É Leonardo É Leonardo Jack 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 Dois a um Qual que é o nome do personagem que todo mundo tem medo? Slender Jeff The Killer Slender ganhou bem mais Nossa senhora Vambora vai Jeff The Killer Mas vem mesmo né Tem o Jeff The Killer né Tem o Jack The Killer do titanic Tô tentando Tá muito difícil Pra tirar isso depois vai demorar uma hora Nossa eu botei muita Eu falo uma letra Fala uma letra É exatamente Fala uma letra E você tem que falar uma palavra com essa letra Ok Tá Água Alfabeto Armário PARA Vocês vão tirar a carta aqui de cima Quem tirar o maior número ganha Ah tira do meio então vai Escolha qualquer carta Três cartas Tá três vai Tá Tá Meu Deus Tá Tá Ó Vou revelar uma aqui Tá vai Sim Sim Posso revelar uma? Tá revelei Vou deixar virado aqui Onze Onze Tá Vai vamos lá Aí eu tenho mais uma O que é isso? O cara meteu o que é isso? Bora Ok Eu dividi Olha isso quase vomitou Nossa tá quente Vai Três, dois, um Valeu Qual o tempo? Um minuto Que merda Caralho 25 segundos Se nenhum dos dois conseguir nada aí a gente toma os dois Dois gols Tremendo Isso é Eu já consegui Caralho Cinco Quatro Três Dois Um Tira as mãos Puta Não Não sei se vale Os dois não Não Ninguém conseguiu Próxima Ninguém conseguiu Hum O desafio final vai ser descobrir o que tá escrito na cabeça do outro É quem sou eu o nome Vale 10 mil pontos Quem ganhar ganhou Caralho 10 mil Quem é mais inteligente? Quem é mais inteligente? Vai Quem começa? Eu sou um homem Não Eu sou um homem Pode ser Pode ser Também Eu sou um ser vivo Sim Eu sou um ser vivo Sim Eu sou um animal Eu tenho pelo Não Eu sou um quadrúpede E agora? Não sei, responde o que você achou melhor Não Se ele anda de duas patas Se ele anda de pe... Não Eu tenho partes humanas Sim Eu sou famoso Eu sou um centauro Não Oi? Eu sou um antropomorfo Um animal tipo o Sonic É um animal que não era pra andar de pé mas anda de pé Por causa que ele foi desenhado assim Tipo Crash Não Eu sou metade humano? Não Eu tenho um nome Nome, nome Eu fui nomeado Não Eu sou metade animal, metade humano? Não Eu sou marrom? Pode ser Existe? Sim O que? Sim Existe 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 Tem no Brasil? Sim É carnívoro? Tô aí uma pouca pergunta Eu não sei Você sabe? É vegetariano É vegetariano É vegetariano, tá Lê pra mim, por favor É muito comum? Sim Pode andar na rua Sim, pode encontrar um na rua Olha ali um Dá pra andar Tá Tá Tem na internet? Tem, tem Tem, tem Eu tenho dois olhos Sim Sim Eu tenho dois olhos? Sim Eu sou mamífero? Sim Tá Tá Tô chegando em algum lugar Tô chegando em algum lugar aqui É uma pessoa? Sim É... Tem um bico de pato? Meu Deus Tem Tem Eu sou uma pessoa muito específica? Não Eu sou ornitorrinico? Também Tá Minha vez? Tá Calma que tá pegando aqui É uma profissão? Não Eu tenho um nome Não Eu tenho um nome? Não Ainda não Não Eu sou de um desenho? Não Eu tô... Fazendo parte de outra pessoa Não Eu sou um metamorfo? O que? Eu sou um ornitorrinco também Não Você é um ornitorrinco Tá Tá Você pode mudar a pergunta Tá, é porque eu tô... Eu tenho alguma doença? Não, doença não Tá Eu sou muito pequeno Sim Eu sou o Perry ornitorrinco? Não Eu sou um recém-nascido Ah, não Eu fui muito cuzão Nossa Eu fui muito cuzão Vai tomar o Nossa 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 Que injustiça Que injustiça Vai, vai Aqui é mais uma dose Essa foi boa Essa foi o merecedor Não, meu Deus Foi ruim Foi muito cuzão Que merecedor Esse é o pior vídeo do meu canal Sinto longe É aquela coisa, né? Você quer e cada vez mais pro fundo, né? Meu O objetivo vai sempre piorar Chegando lá Nossa, tá conseguindo Chegando lá Estamos chegando lá Parabéns pelo prêmio A minha torradeira Uhuuu Tá suja A minha torradeira suja pra levar pra casa Claro Vai no canto Quero deixar uma mensagem Pera aí Deixa eu guardar Queria Quem é mais inteligente? Quem é mais inteligente? Até agora eu não sei É você, você ganhou Ah, eu sou? É, você pegou a torradeira da internet Caralho, eu não sabia Nossa, mano Ai Nossa, obrigado, mano O Felps é o mais inteligente Infelizmente eu perdi essa disputa Quem será o próximo convidado? Provavelmente eu nunca mais vou fazer um vídeo na internet Muito obrigado por ter assistido antes de tudo Se você gostou e quiser mais Do Quem é mais inteligente? Deixa um gostei pra eu saber É muito importante Porque esse é o primeiro episódio Se tiver bastante gostei Eu faço mais com certeza Esse sanduíche tá duro Muito obrigado Muito obrigado ao Felps Por ter participado da primeira Primeira É Fala Valeu Me desculpa Muito obrigado a você E até o próximo vídeo